Vocês vão receber um desafio da nossa digníssima Cobra. Vocês já arrumaram as malas? Já estão na Kombi? Então é o seguinte, vocês acharam que ia ser malvada, né? Na verdade não, eu vou dar uma colher de chá só hoje, vai. Caio e Cheve, vocês estão preparados para serem os reis do Drift? Só bora. Vocês que vocês fizeram a forma da Ale. Estamos chegando. Estamos aqui com o motorista que não consegue dar ré. Vamos embora, vamos ver aqui, que é da hora, hein? Fala comigo, baby. Aqui tem tudo, cara. Kart, motocross, tem Drift, tem tudo. Olha isso aqui. Fala comigo. Fala, galerinha. Hoje vai ser brabo, hoje vai ser brabo. O que é que tu vai fazer aqui? O que é que você quer fazer? A surpresa é ele? Valeu, bacana a surpresa, viu? Valeu, acabou o vídeo. Que surpresa empolgante, né? Eu acho que hoje eu vou crescer. Acho que tu vai o quê? Crescer. Ô, tem um cavalo animal que é tu, um cachorro. Pra mim era um dinossauro aquele... E aí, vamos fazer o quê, Kareliano? Hoje é o dia do Drift. Vamos aprender a fazer Drift ou alguém vai fazer com a gente? É isso que é o que é o cara? Hoje somos cobaia. Sempre somos cobaia, né, mano? Sempre. Rapaziada, demos um stop aqui pra organizar o que a gente vai fazer. Caio, temos já três desafios, né? Quais são? Primeiro, a gente vai estacionar o carro, né? Como é que não? Explica tu. Cara, a gente aqui vive do Drift, a gente respira o Drift, então a gente vai passar uma introdução o quê? Vamos desafiar vocês a usar o nosso protótipo aqui, nosso projeto de carro, a fazer um estacionamento na vaga e ver se você já tem o controle do carro. Beleza. Só não pode bater o carro, né? É, não pode. Lembrando que não pode bater, o carro tá zero, recém-formado. Histério. Amanhã tá na web motos, sério. Beleza. E depois... Motocross. A gente preparou nossas mini motos aí pra vocês fazerem o motocross. Mini motos? Ah, beleza. Ele ficou o dia inteiro, mano. Ele ficou o dia inteiro. Parece a cara assim. Fala tu, fala que ele precisa te ajudar a subir na moto. É, precisa só ajudar. Então é isso, rapaziada. Estrala lá e compartilha. Estamos aqui na Barbários. Beleza. O Insta da rapaziada vai estar aqui, o YouTube também. Segue a galera aí. E vamos dali, tá? Vamos dali. Eu quero ir com o Estarinho, eu quero ir com o Estarinho. Vamos dali. Simbora, segura. Ui, aqui só foi. Tava, tava. Eu sou um abraço. Que demais. Você é o primeiro, hein? O cara, aqui as dicas, mano. Vamos lá. O Sepka testou essa vaga. Sepka, o que você fala aí? Cara, eu já tinha passado pra eles mais ou menos a noção. É o seguinte, vocês vão sair com o carro ali, tentar ganhar o máximo de velocidade. E eu acho que vocês acharem que é o momento, vocês puxam freio de mão e viram pra entrar na vaga. Primeirinha ou segunda? Primeirinha? Primeirinha, é devagar. Você põe um cavalo de pau. Tá acostumado com o carro manual? Já, já. Então, beleza. Vamos na Kombi, bicho. Ah, a Kombi, dava assim, a Kombi. Se os caras chegarem de Kombi aí, mano. Foi na vaga. Só que você ia ter tirado um carro da baliza aí, né? Sonho de criança, bagunçar no carro. Seguinte, ó. Só três tentativas de cada aí. Dá um cheiro. Já era. Galera, F total, quebrei o carro. O Caio fez o impossível. Quebrou o carro quebrado. Ainda bem que eu fui o primeiro, pelo menos eu fiz. Rapaziada, o Caio emocionou e estourou o radiador do bagulho. E eu não vou conseguir dar meu drift. Droga! Rapaziada, eu tô indo o primeiro, que é pro Caio não quebrar o carro, outro carro, né? Chamei aqui o Estarinho pra auxiliar esse percurso aqui. Eu conheço o Estarinho, ó. Duzentos anos de live, né? Estarinho vai live. Então, vai mudar. Se eu morrer, ele vai junto também. Ok. O caramba é do nada. Beleza. Bora. Vai lá. Então, tá pronto? Preparado? É valendo o que? É pra fazer menos tempo? É pra fazer menos tempo. Carinha Rosa, que sou o próximo, hein? Sou o próximo. Só tô estudando o meu oponente aqui, entendeu? Dois, um, foi! É pra fazer menos tempo aqui, né? Puxar o vinho de ouro, viu? Vinho. Sem querer pra c*****. É engraçado pra caramba. Bravo, brabo. A Estarinho é muito bom, p*****. Quem pilotou foi ele. Só nas dicas, véi. Só me... É da hora, da hora, da hora. Vai, Caio. Bora, Caio. Representa, pô. Bora! Vai lá, boa sorte. Três, dois, um, tá bom. Vamos lá. 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 Fala comigo. Rapaziada. Chegamos aqui na pista de motocross e agora vamos fazer. Vamos dar uma volta de, né, reconhecimento de pista e depois a gente vai lançar a braba. Olha os competidores aqui. E é isso, sem muito lero lero, vamos embora para a adrenalina. Pode ir! Vai! E aí, amigo, é poeira, viu? Nós já demos a volta de aquecimento, vão ser 5 voltas, quem ganhar, ganhou. Sem lero lero, tá? Beleza? Fechou? Vamos embora para as imagens agora. Vai, vai, vai! 3, 2, 1, vai! Ele desligou na moto! Vamos lá! Se inscreva. O Jair não pode, p****. Ele tem 10 quilos. A moto dele corre mais. Ele corta caminho. O Jair não pode, tá chitado. Ele tem 10 quilos. Ele vai parar nunca mais. O estéreo desligou a minha moto. O estéreo desligou. Cadê ele? Ele desligou a minha moto. Ele deu uma volta retardatária na gente. Eu saí, eu falei, apertei não. Brother, quem tá atrás se lasca. É cheio de terra. Quem tá atrás se lasca. E o Jair não vai, que é chitado, tem 10 quilos. E a moto é feita pra ele, p****. Rapaziada, eu não sei se quiseram trolar a gente. Mandaram a gente aqui pra barb... Barbaros, Lorde. Meu amigo. E... E eles acham que a gente ia achar ruim. Achamos o sogrinho infinito. Obrigada, turma, todo barbado. Continua trolando. Continua trolando mais, que eu tô adorando. Caio e Cheve, vocês estão preparados pra segunda missão? Como eu sei que vocês arrasaram no drift... Mais ou menos. Vou mandar vocês pra outra missão radical. Vocês estão preparados pra fazer rafting num rio muito perigoso? Eu sei que vocês vão mandar bem, vai? Vocês já mandaram bem no drift, vocês vão mandar bem no rafting também, tá? Segura aí, hein? Entra na Kombi e partiu. Tudo, eu toco tudo. Vai de bem, sai de bem que eu vou brigar. Vai, vai, vai. Vamos lá, vai, vai. Tchau, tchau, tchau.